O rostinho bem na cena, uma cara te liberar Eu vi uma camponesa, só cada rosto me dando Seu rostinho de mulher, calça o pôr e o velho Despertou-me o sentimento, que o corpo estava em do pé Só o campeão, só o campeão Acorda as partidas do meu forte coração Só o campeão, só o campeão Acorda as partidas do meu forte coração Segura que eu quero ver A galera pode filmar e marcar meu negocio no amanhã no Instagram Que eu vou topar tudo as coisas O que eu quero ver